Um homem e uma mulher foram presos ontem à noite. Suspeitos de envolvimento com trafo de drogas em Bocaiúva, no norte de Minas. A polícia militar foi informada que uma mulher teria alugado uma casa no bairro Esplanada pra comercializar drogas. Essa tia aí, ó? Ó, tia! Agora tá de coça aí, algemada, né? Durante monitoramento, os militares viram um momento em que um homem repassou algo pra mulher. Ele confessou ser usuário e cliente da suspeita. Com ele, a PM apreendeu R$ 47,00, depois os policiais entraram no imóvel. A mulher tentou fugir. Na bolsa dela foram encontradas 90 pedras de craque, R$ 110,00 em dinheiro e um celular. A mulher afirmou ter comprado a droga em Buenópolis, também no norte de Minas. Os dois foram presos e levados pra delegacia. Ai, ai, ai. Olha lá. Aí agora ficou o jamadinho, quietinho, né? Descostas.